Agora vamos lá, cacete Beleza, descobriu o ponto Funciona, amigo Morreu Quem morreu fui eu Ah, safado E aí, amizados, beleza? Eu sou o Jebiji E estou aqui em mais uma parte de Dragon Ball Z The Legacy of Goku Olha o Piccolo dormindo, safado Bora lá, picolão Vamos lá, picoluzão Espero que não tenha aparecido o mouse na tela Ah, desgraça, corre Corre, toma Eu quero treinar para evitar os androides, amigo Cadê que... Bicho Chefe ao final, eu acho Cadê os Ralph e o Clark da vida? Peraí, eu já fui aqui embaixo Por cima eu já... É, eu acho que já investiguei tudo mesmo Tá, aqui a gente basicamente No vídeo passado a gente estava procurando Estava procurando um cara que roubou A chave do Misha Zatam Isso, vamos encontrar essa chave Sai, sai Mas, né, é bom Sempre estar upando o caminho, né Mas Mas é costume Quer dizer, mas Então vamos lá O que é que tem aqui em cima? Nada, né É, aqueles caminhos inúteis Fiquei para cima para nada Mas tá bom Pelo menos é bom que a gente Já vê que não tem nada, amigo Vamos lá, piccolo O pessoal até me lembrou Que depois Eu terei que upar o Misha Zatam O Misha Zatam tem atributos muito, muito ruins Mas aí eu não sei se eu vou usar nele, não Os... Os power-ups, né Os buffs, sei lá Não sei Aí quando eu chegar no ponto lá Eu vou ver Porque é muito... Na verdade é assim Treinar o Misha Zatam é chato Mas é lá para o fim do jogo É praticamente um extra Então ao longo do jogo Tem coisas mais sofridas também E obviamente eu não vou ficar mostrando Nível por nível do Misha Zatam Que é um saco Eu simplesmente vou pular, sei lá Para mostrar ele upado Vou pegar uns extras, né Toma aí Ah, esse aqui é até um canto bom para upar Nível 16, ok Esse potinho, potinho Que é esse aqui Força... Força? Onde força? Ah Eu tenho que me ligar nas cores, né Vermelho é força Aí parece que é o roxo Aqui é Endurance E o power é azul Acho que é isso Ó, esses tigres aí Não oferecem desafio mais, não E aí, Piccolo É legal que é só... É tão tranquilo, cara Porra O cara jogar o Legacy Você praticamente tem uma depressão E eu lembro que eu quis O possível Fiz o possível, na verdade Para tentar gostar do 1, cara Tentei muito, cara Porra, Dragon Ball Mais é Dragon Ball, gente Mais é Dragon Ball Mais é Dragon... Não salva, não Tá, aqui é a casa do maloqueiro Vamos lá E aí, menininho Mas primeiro Vamos roubar É o roxinho É Endurance É isso aí E aí, amiguinhos Tudo bom? Ah, já vi a diferença É... Percebi a diferença finalmente O... Quando só a faixinha É de uma cor Aí é um só Quando é o pote todo E a faixa é... É cinza Aí é... Enfim, três Tá Eu roubei a chave realmente Mas foi por uma boa razão Certo Eu devido aí, amigo Não é sério Porque assim... A única forma que eu resolvi... Que eu... Por que eu roubei a chave É porque ele não merece, né? O Mish Satan não merece Ele não derrotou... Ele disse que derrotou os Warlords No caso, que são esses capangas aí Mas ele não derrotou Olha os caras aí na floresta O tempo todo rio Realmente É... Enfim Então eu fiquei puto e... Basicamente Roubei Para isso A ideia dele era que o Mish Satan viesse aqui Para realmente dar um cacete Mas não vai acontecer, né, amigo? É Aí não se preocupe Não se preocupe Eu resolvo a parada Aí ele se colocou lá numa caverna Está coberta por um poder mágico Ele vai desfazer o poder De longe, né? Eu me dei esse poder Porque aí, sei lá Eu desfaz... Eu boto o poder no céu O céu não consegue se mexer mais Que céu, né? Quem é céu? Não chegou nem no momento ainda Tá, peguei aquele item Que eu acho que é só brinques Você ficar brincando Será que pode voltar? É Eu acho que não... Não destrói até o final não, tá? Nem tudo eu testei aí no jogo Tô meio de paciência De ficar 3 horas ali batendo o negócio Mas ali eu acho que tem nada não É só pra brincar Tem um jogo que eu lembro disso De... De um saco de areia Que você bate, ele volta E te acerta É o Double Dragon Com os carinha aqui Esses carinha são massa Pra matar na... Opa Ainda não tem o Macangosa, porra, né? Cara, ainda bem que os caras Não traduziram o nome Do inglês, cara Triste É Spiral Cannon Porra Tá, entendi, cara Exatamente o que o golpe faz, né? Mas Spiral Cannon Meu amigo Macangosa... Eu achei muito foda Macangosa, porra Eita, cara Foda E a primeira dublagem Era o Ikki, né? Não sei se o pessoal lembra Eu não lembro o nome do Ikki Não sei se é Marcelo Camilo Eu sei que tem alguma coisa Camilo No nome dele E é o Ikki, né? E assim Por mais que eu goste do Ikki Achei legal e tal Mas O outro dublador Que ficou com o Piccolo Pra sempre Ele... Ele é o Piccolo, cara Não tem pra onde correr Se eu ouvi a voz dele Porra, é... É essa, cara É ele que a gente quer O outro... É o... É o Ikki, né? O cara já tem em mente o Ikki Mas foi legal O macaco sapou dele Sai Sai, desgraça Tá Eu pei mais um nível Tá Vou ficar nesse nível mesmo Sai, rapaz Não vai fazer nada Não vai fazer nada Vocês aí Ixi Vamos embora, Piccolão Meter meu Piccolo em você Ah, rapaz Sai Basicamente já peguei tudo Que eu tenho que pegar aqui Só de vez em quando Matar esses caras aqui Pra não dizer Que eu tô fazendo nada Sai E vamos entregar A chave Pra... Sai Pra... Meu amigo Você tem problemas Pra um dos meus melhores amigos O prefeito Engraçado O prefeito É um cachorro E no Dragon Ball É... Eu acho que é um dos animes Que não tem Muita questão de preconceito Porque É... Os bichos vivem Normalmente Ninguém menciona Que é algo diferente Ou um porco Ou um cachorro Um gato É super normal Eita, pô Não sei o Deus Tomás Será que é aqui? Não, não é aqui Deixa eu ver aqui Eu me perdi Mapa, me ajude Ah tá, esquerda Esquerda Essas ruazinhas lembram do Mario Smith Não lembra Mas Enfim Ou é ruas Meu brother Luigi sofrendo Aquele jogo desgraçado Vamos lá Prefeito Achei a chave Toma aí a chave Vai Eita, desgraça Não peguei a chave O que é que eu tô fazendo aqui Cara Puta Que pariu Ah não, cara Eu vou fazer o seguinte Como eu comecei naquela parte Eu vou pular pra lá, tá Beleza Cheguei aqui Sai Seus Pangaré Vamos lá Pegar a chave Nossa, acredito que eu esqueci A chave Beleza Peguei a chave Basicamente onde começou o vídeo, né E como eu perdi tempo indo pra lá Eu vou cortar exatamente pra lá Cheguei de novo aqui Vamos lá Prefeito Agora realmente Tocou a chave, eu acho Beleza Vamos continuar a cerimônia Pera aí Ah não Toma aí Toma aí Toma aí Os caras são desgraçados Enfim O Piccolo foi tentar Falar Sobre os caras Que ele Não matou, né Mas não importa O importante é A bravura É Falsidade, né Isso aí Isso aí é basicamente uma paródia De todos os lugares do mundo Que os filhos da puta Que não fazem nada São beneficiados, né Enfim Bem-vindo ao Brasil Né This is Brasil Ah, o Goku tá esperando em casa Tudo bem, Gorana Não for isso Tá, deixa eu salvar aqui Vou tentar fazer o mínimo de corte possível Mas essa burra e espinha Foi difícil aí Aturar Vamos lá Cantei errado Uma coisa que eu gosto desse Que no Bruce Fury é chato É que no Bruce Fury você pode Alternar a altura E isso atrapalha Às vezes você Você saber onde é pra ir Ou sei lá Esse não Esse você simplesmente Voa Na mesma altura Se chegar em algum canto Você apertar aí Entra Não precisa ficar Alterando E aí, Goku Tudo bom? E aí, caras Como é que foi aí Na cidade do oeste? Eu prefiro não falar sobre isso E aí, pai Temos três anos pra treinar, né Eu também Desse treinamento É isso aí Pode contar com isso Vamos fazer contar Esses três anos Pra ficar muito fortes Olha como conta os três anos Olha como é que mostra Muda Legal isso aí, né Apesar que foi só uma instação Do ano Mas três anos Podia ser a mesma instação, né Mas tudo bem Pelo menos o Gohan mudou A roupa E Como eu tinha falado Cada um ganha um nível Por isso que eu disse Que é mais interessante Você tá Com um deles Com um nível bem mais alto Principalmente o Piccolo Porque o Piccolo vai sofrer muito Daqui pra frente Tá, então a gente tem que ir agora Pra Mambo Island Que era onde o Menininho Falou que ia aparecer os androids Ó, o Mesh Chikami Tem umas habilidades novas Pra ensinar É interessante E dar um pulo lá Beleza Então vamos lá É... Aqui a gente ganhou um poder novo, né O Pagakusapô O Pagakusapô Ela é basicamente o Kamehameha Mais fino Na ideia dos Legas of Goku E dos Fury Que se você... O pessoal já jogou Que é o golpe Que ele atravessa os inimigos Causa um dano mais baixo Mais contínuo Vai drenando aos poucos Aos poucos não Drenam bem rápido Aí, ó Iria do Best Kameh aqui Aqui todo personagem novo Vá pra cá É uma técnicazinha que Talvez não te mate não É a Maron Não é a Bulma não Maron que era Namorada do Kuriri E a voz dela era da Saori Ai, Kuriri Aí todo mundo ficava tarando por ela Aqui eu acho que não tem item não Eu acho Depois eu vou dar uma olhada aqui ainda Mas eu acho que não tem item não Acho que é só o Mesh Kamehameh Ó, o Kaus aqui Shiaust Shiaust é foda É doido, doido Pela... Pela... Maron É Spin Punch Beleza É aqui, ó Ah, eu não posso fazer item em casa Desculpa Mas eu vou pegar com o Gohan também Então vamos lá Aqui é basicamente só o troca-troca, né Deixa eu mudar pro Gohan rapidão Pronto Aqui é o Super Kick Que esse é o do Gohan Deixa eu mostrar o do Gohan aqui Ó, segura o botão de ataque Ele fica piscando Quando solta Ele sai um chutinho Tem um personagem que eu acho que é o Goku Que ele faz vários moves O único item que tem aqui é esse Golden Capsule Skull de Dill Mas eu não vou ainda com o Piccolo não Quer dizer com o Gohan não Vamos com o Piccolo em você Vamos lá pra Ilha Azinha Que o menininho disse que vai aparecer coisa Agora, agora é que a treta começa Amembo Island Nunca ouve falar dessa ilha Ah, no anime É, no anime deve dizer Tá atrasado Ô, cara Vai se lascar Enfim Na verdade Os androides estão atrasados Eu espero que você não acha que eu sou louco Perguntar mais Bu, mano Que é esse, bebê? É seu com Yancha E... Não, não é meu não Não é meu não A gente fazia umas coisas assim Mas não é meu Tá? Não é meu não Espera até ela dizer que é um pai pra você ver Espera até Aposto que é o Vegeta, não é? E o nome dele é Trunks Ô, amizade Como é que você sabia? Esse era um segredo Que eu tava guardando Fala da... Pô... Tá Eu acho que eu adivinhei, né? Quer dizer É a cara do Vegeta Isso aí eu só lembro do... Do Wendel falando, né? Ai, cara Vamos lá E o nome, né? Não, o nome é... Eu acho que eu sou... Sou vidente, né? Eu sou... Leio mentes aí Enfim Quem adivinharia Buma e Vegeta? Realmente é uma coisa meio... Meio difícil de imaginar, né? Que a Buma é um temperamento chato do caralho Menina pau no cu E o Vegeta é meio impaciente também Não sei muito como é que os dois foram se juntar, não Porque eu acho que no primeiro O xilique dela O Vegeta ia atacar uma... Um Big Bang na cara dela E aí, Jirobe Cara, me dê uma C-2 aí No... Ah, beleza C-2, muito bom Tem quantos aí? Tem mais um aí? Tem mais uma? Tem não, né? Desgraça Tá bom Não acho que é estranho aqui? Já deu 10 horas aqui Nada dos androids É, é, tem chão Realmente você tem 3 olhos aí 4, né? Se contar o olho anal Eu não acredito que... A gente tá ouvindo esses caras Os androids Essa foi boa, o Yantia O Yantia Tu morre já, Yantia 7 e 17 Os caras também são impacientes Passaram 3 anos Os caras não podem esperar 20 minutos Porra, Yantia Tu é foda Vamos lá Desculpe desapontar a bomba Mas os androids Eles não vão vir Tu sabe de nada, amigo Uau, o que foi isso? Também não sei não Ei, caras, ué São os androids Vamos lá Dá um pau neles Eu não tenho certeza E... Um segundo eles estavam aqui E depois, puf Sumiram Eu não senti o poder do nível deles É, porque são androids, né? Retardado Não tem poder Não demonstra, né? Ah, é loucura Ah, é loucura Como é que a gente vai Sentir eles? Ah, se a gente não pode sentir A gente tem que procurar Das... No... 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 Modo das antigas, amigo No olho E lembra, olha Achando os androids Não tem que pegar eles sozinhos Olha todos eles Eu vou falar pra você, Yantia Você Você é o mais café com a unha Atira, vai pro outro lado Ai, foda Tá, vamos lá Aqui eu tô indo até com o Piccolo Porque o Piccolo é mais... Assim, tá com o nível mais alto Então... Qualquer problema A treta que resolve é ele A única coisa ruim do Mako com o sapo E com a minha ameaça Olha, Achou Olha, quem achou? A única coisa ruim é que Ele não afasta logo o inimigo Então às vezes pode foder Ô, rapaz Morreu, Yantia Quase, né? Tá morto, Yantia Eu acho que é isso, amigo Violência O que é que tá fazendo aí, amigo? Pri, ele tem chance de salvar ele Leve ele pra Bruma E leve o assimento dos deuses Vai rápido Tudo bem Passa embora a carniça Então esses são os androids Parece meio engraçado, né? Enfim Ah, bem Eu acho surpreendente que você Saber que nós somos androids, né? Mas claro Eu acho mais curioso vocês Antecipar o nosso ataque aqui na ilha Como é que vocês descobriram isso? Se você é tão foda Por que você não vem Fazer a gente dizer, né? Muito bem Não, peraí Tem gente inocente aqui Melhor a gente ir pra longe da cidade, né? Eu concordo Realmente tá muito lotado Tem muita gente aqui Pode ficar no caminho Eu... Eu prefiro que eles não estejam Eita Matou todo mundo Essa é uma maneira rápida de resolver Pra não ter mais gente perto Você é um monstro Eu limpei a área Você discorda? Foi o que você queria Você discorda dos meus métodos Culpa do Goku O Goku matou Deixa essas pessoas em paz Elas já estão mortas Não tem mais ninguém Pra você deixar em paz Ah Amor Esses caras são foda Eu gosto dos androids Muito bem Então vamos pra outro canto É foda, né? Como é que você sabe Que o nome dele é Goku? Bem Eu sei também Você também é um namico Zedinho Piccolo Tem um Tenshinhan Ai meu Deus Ele sabe de tudo Vamos embora Vamos embora Ó fogo Nice graphics, né? Nice graphics Vamos lá Enquanto isso Na lua É o Na lua sim, né? Confundei o azul espaço Não lembro se é lua Só um ex-terno Até o Kakaroto Parecia Ele tá puto Que o Goku virou Super Sardin Mas sou eu Sou o príncipe de Sardins Eu que deveria ser Super Sardin Desde criança Meu pai conta histórias De Super Sardin Que é o guerreiro mais forte Ninguém pode derrotá-lo Mas não é Kakaroto Ih Kakaroto Ele chorando Mais ou menos Eu sou o guerreiro de elite Eu nasci E o outro é um Zedinho Como é que o Kakaroto Me superou Não faz sentido Eu vou treinar Vamos treinar Como é que treina aqui Ó o treino Ó o treino Não aguento mais Ah Tô 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 Controlo o Vegeta Não fiz nada O Vivo Já virou os pesadinhos Virou os pesadinhos E aí Essa parte Eu não fiquei Caralho Que legal Esse poder É insuperável Se bem que eu já conheci O Dragon Ball Z3 Super Nintendo Antes De Quando eu tava assistindo Dragon Ball Na série normal Então eu já sabia Que o Que o O Vegeta Vem ver os pesadinhos Vamos lá Os pesadinhos e tal Tá Basicamente Tá explicando É O que eu tenho falado Já em outro vídeo Que quando você fingir os pesadinhos A sua barra De Ki Ela vai ir consumindo Se você soltar magia junto Aí consome Porque a ravela Cidade da pôr Então é isso Vamos lá O pessoal fica mais rápido E tal Aumenta os estados Mas Mas é chato Porque Ex-Antroid Deve estar por aqui Tá bom É Vamos lá É O chato A transformação É porque ele demora Pra transformar Ó Aqui tem um Coisinha Atrás de uns Nomecos Que fugiram Enfim Acho que são 7 Deixa eu até ver Aqui quantos são É Não tá fazendo Condição não Mas enfim É pra ainda encontrar Depois você vê isso Não precisa agora Até porque você encontra o 7 E depois vai lá E enfrenta o cooler Eu preciso do Do mapinha É no meio só É não É aqui pra cima Ai droga Pô Vegeta tá doido Pra dar um pau Nos cara Doido Doido Cadê os atributos Vegeta Ó É ó Vegeta É mesmo café com leite Não deixa eu ver Comparação dele É o Piccolo Dá pra ver não Porra Piccolo Você É o satanás O Piccolo tá mais forte Eu não usei nada No Piccolo Não usei nenhum É Vegeta Foi superado É amigo Ó O Strength Caramba Vegeta só tem Resistência O Piccolo tá Botando o Piccolo Em você Tá bom Eu falo que o Piccolo É ruim Mesmo nível Ah peraí Vamos humilhar o Vegeta Vamos aprender A técnica com o Mestikami Agora eu vou fazer um corte Tá Aprenda e volta Já aprendi aqui Ó E vamos aqui Pra parte Sudeste Ó O golpe dele é assim Eita Ele faz tipo um cocão E o Piccolo Eu não mostrei Mas ele faz um ataque giratório Que é meio bosta O do cocão é que é legal Eu acho que é o Goku Que ele faz vários socos Esse é até onde você consegue chegar Enfim Aqui o Goku Obviamente vai enfrentar O Android número 19 Que ele é tipo Sei lá O caos grande Que comeu pra caralho Não sei Mas os Androids Tem uma característica Interessante Que pro jogo Fica uma bosta É que eles absorvem Energia Então isso é muito chato O Ki né Então Comemer Ataque normal Ele ganha life E você Ataque de qualquer canto Que ele se cura Então Não serve pra nada Todo o Ki que você tem Não serve Você tem que matar no melee mesmo No corpo a corpo Aí isso é muito chato Enfim Aqui o cara basicamente Tá Dizendo O MacGero Que já sabe Que todo mundo Já sabe o nível de poder De todo mundo Não tem como eles superarem Porque ele basicamente Estudou Todo o momento Dos guerreiros Z Desde a chegada Desde tudo Raditz Vegeta Até antes também Mas Raditz Vegeta Só não viu Quando eles Saíram pra Namico Z Então não sabe Qual a cor virou O Super Saiyajin Tá Então essa é a Ele tentou calcular Se o tempo Que não viu o Goku Mas não percebeu Esse pequeno detalhe Por isso que Vão se fuder Mas aí a gente tem que É Aqui eu acho que Eu não vou jogar não Agora estou com o Vegeta Ok Eita porra Cara Só vai jogar o Bingo No ataque aqui Esse Bingo No ataque é mais ou menos Também Sai Sai rapaz Cocão Você viu o Cocão Deu um Dando legal Ainda Pegou em área É bom o Cominho Beleza Tá Eu não sei qual o canto Pra ir Vou ter que procurar Ah Ainda bem Esse não é o canto certo Vai dar vários hits Cara É bom que Dá pra fazer uma sequência Já o Piccolo É só uma giradinha É pra tipo Se alguém estiver cercando Uma coisa que Nesse jogo Atrapalha um pouco É não ter defesa Ó O Mobo Fudeu Sai rapaz Pera aí Vou me livrar Desses velhos Aqui Pronto Tá bom né Foi né Deixa eu ver Se é pra cá Agora Beleza Quase o pano Pelo menos Agora se passadinho Vai ficar mais tranquilo O palmo Que sobe Treina muito rápido Um pouquinho mais forte Beleza Tá Tem que encontrar um negócio Pra salvar Senão eu tô ferrado O medo é encontrar Saída logo Mas Imagina que a saída É por cima Então vamos tentar ir O máximo por baixo Beleza Aqui Deixa eu ver se já posso Com os caras Posso não É porque os caras Estão lá na batalha Tá bom Vamos embora Ah vai se embora Eu quero o item Ah ué Vai com o Gohan Aqui Tem que lembrar De nível 15 Pior que eu tô no 8 ainda Ou é 9 Ó Não consegue curar a tempo É drena muito rápido Vai logo essa parte aqui Sai Ô rapaz Que é isso Violência Pera aí Quer saber Eu vou pra cá Tem um monte de canto Pra ir E eu não sei ainda O certo Pera aí Isso Ó Tem esquerda e direita E agora Pra baixo Pra baixo acho que vai voltar Pros caminhos que eu já Realmente já fui né Sai 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 Todo mundo Tá com life alta Aqui né Posso nem sambar direito Isso Boa Pera aí Aqui vai terminar voltando Olha Tem uma cápsula dourada Ali em cima Pra que eu pego isso Ah Ali é o seu outro caminho né Espero Sai rapaz O cara É do baixo do seu tigre É o tigre roxo Tigre você é Problemático Se eu sou racista não Vai tigre roxo É foda Vamos lá É É Porra Voltei tudo aqui Pera aí Pera aí Vocês estão Sacanagem comigo também né Pera aí Pô bicho Pô Mó bando cara Se é gang bang Vale não Pera aí Sai desgraça Isso É Esse personagem vai durar nada Ah Saudade do Ghost Fury Esse personagem dura bastante Pera aí Preciso par em vocês Matando os dois Eu E agora Isso 20 Ótimo Opa Beleza Agora é só Ir pra cima Pra trocar a tapa Sai Cair em saber de você não Vai Tá Aqui é o melhor momento Pra usar Aqui Já que esses caras Não Ah Dream Ah ok Já que o Android Absorve Ainda achei que já fosse aqui Mas não é Sai Vamos lá Rapaz Oxi Será que é Pra cá Ah Beleza Pela aquela lógica ali Acho que o item é aqui embaixo Vamos lá Tchu 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 Labirintuzinho Vem Tem que contar Achei Amigo Big Bang Big Bang Cara Isso Cápsula dourada Pegando um monte né Cara É como eu falei No vídeo anterior A maioria você encontra Só de passar mesmo Só de passear Agora lá Quero tretar com os caras ainda Sai Oxi É que vai dar onde Mesmo canto A impressão minha Oxi Ué É bom É bom sempre investigar Porque as vezes Não Aqui é o mesmo canto Cara É o mesmo canto Realmente Sai É porque É basicamente a velocidade De andar Ó o Ralf Sai Ralf Tá Tá no lugar Vamos lá Isso Agora foi Mudou a Ó ele ficou puto Ele tá puto com tudo Ó o Goku tentando Andar aí mas Ó esse golpe aí Dos soquinhos Tratatatá Tratatá O Goku tá conseguindo Ele tá dominando a luta E aí Não tem jeito De esse androide Vencer O Goku Tá fazendo Ele saco de pancada Talvez Ui O Goku Cê doendo É É amigo O que é isso aí É a doença Não tomou uma porra De negócio Tá lascado né Vai se lascar agora Eu me sinto fraco, eu não consigo O que é que tá acontecendo Com o Goku? É, o vírus atacou, é o vírus do coração Lá, a parada Mas, é, atacou muito Antes do que o garoto do futuro disse que ia atacar É, então Realmente a chegada Do garoto mudou a parada toda Amigo, eu preciso do Da cura, né, tem que encontrar a cura aí Mas o Goku agora já era Ironicamente, o Vegeta vai salvar o Goku? Como assim? Ele é mais um Super Saiyajin Ah, sim, perfeito O Goku precisa de ajuda, vamos lá Tudo café com leite, tá ligado O Super Saiyajin não conseguiu, imagina Agora o Vegeta, olha Essa parte é legal Ninguém pode matar o Kakaroto enquanto eu estiver aqui Porque eu Isso é destinado pra mim Eu mato ele Kakaroto, seu bosta Por causa de um vírus do coração Vagabundo, consegue transformar o Super Saiyajin Mas não consegue Delta um viruzinho Enfim Vamos lá dar um tiro pra ele Que depois eu quero matar ele Enquanto isso Eu vou mostrar algo incrível É, ó Tá bom Já que você quer matar o Vegeta, mate, vai Tudo bem Agora vamos lá Agora vamos lá Cacete Hum Essa máquina Será que a máquina É Tem medo Tá, deixa eu procurar aqui o Super Saiyajin Só pra Dar uma ajuda, né É Deixa eu procurar também É bom procurar Se tem árvore, né Porque tem vários inimigos aí Que é o mesmo esquema que eu fiz Contra o Curirinho O Yante e tal Só ficar atrás de árvore Você espanca Não tem árvore, né Tá, vamos jogar um Super Saiyajin, então E só descer a lenha Essa é a madeira dele Cadê ele? Desgraça Oxó Muito dano, né, amigo? Violência, amigo Ó, droga, cara Esse bicho tá apelando Deixa eu ver se eu tenho como Deixa eu ver se eu tenho como Enganchar ele daqui Acho que tem como enganchar ele daqui Beleza, descobri o ponto Vamos usar um turbão Tá, 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 tá Ó, ele tá quase saindo o ponto, né Perigoso, mas Funciona, amigo Morreu Quem morreu foi eu Ah, safado Vamos pular daqui? Beleza Voltando aqui Agora eu tô meio cuidado Pra upar um nível logo antes de chegar Eu tô no nível 20 Eu não lembro qual nível eu parei Mas eu acho que era esse Tá, vamos tentar Se aqui funciona desse jeito Desse jeito eu acho que é mais seguro, né Vamos ver É, jeito é mais seguro Acho que ele não vai escapar agora, não Ó, até mais fácil Soltou porque Paciência não acaba, não Não tem, não, né, cara O jeito foi burrice Esse aqui foi mais legal, ó Pau Isso que eu tô falando, meu brother Beleza Exploda aí, desgraça Como eu falei Sempre tem um esqueminha Não sei, você pode entrar na raça e tal Mas É muito mais arriscado Até porque eu não tô treinando, né Robotolo Você acha que tem uma chance contra mim? Seu Cérebro que tá mal Tá em mal funcionamento Você tá uma bosta Meio brincando onda, né Esse foi o que eu acho que o Piccolo disse Vegeta é o gênio da luta Que ele De propósito Deixa absorver energia Pra ver que realmente é da mão Aí arranca os braços Do Android 19 Enfim É, você é Mais forte que eu imaginei Vegeta Mas nada que eu possa Que eu não possa resolver, né Enfim A Derrota É inevitável Deixa eu me perguntar uma coisa O que é que faz você pensar Que vai fazer melhor do que ele? Você é um Android também, mano Mas eu sou muito superior ao Android 19 Por isso não O 17 e 18 São melhores que você Que é o 20, né Tipo, a lógica dele é estranha É Tá blefando, amigos É um café com leite Ó Cai o chapéuzinho, né Enfim Essa música Essa música é a música É a música do Vegeta, cara Não tem pra onde correr Eu vou atrás dele Não me incomodem Ou seja, eu sou necessários Vamos pra casa E Não sei se eu só vou ficar Do meu caminho Realmente Vai embora Vai embora Tá puto, né, cara Enfim É, o gênio na luta Ele é chato pra caralho Mas realmente É um gênio numa luta Aqui O que é que a gente vai fazer agora? Bem, o Vegeta é muito orgulhoso Aí pra admitir Mas a gente vai ajudar ele, né O Vegeta provavelmente Vai procurar os androides Aí pelas montanhas E tal Enquanto falamos Então bora lá Ok Eu vou terminar essa parte por aqui E até Segunda-feira Com a próxima parte de Dragon Ball Z The Legacy of Goku 2 Até mais E aí, amizados Beleza? No episódio de hoje Nós aprendemos que o YouTube É um local interativo Que permite compartilhar Fazer comentários com sugestões Críticas Opiniões E dar likes Hum, dá o que, man Aprendemos também Que o outro encerramento Tomou flag Por isso que eu tive que refazê-lo Dessa vez com Coss Pobre Mas cadê meu Coss Pobre Felada Agora os vídeos novos Serão postados todos os dias Basta só você ficar atento aos horários Os vídeos gravados Serão postados De segunda a quinta Às 10 horas da manhã E no domingo Às 15 horas Já as lives serão realizadas Sexta e sábado Às 22 horas No site www.youtube.com Barra GBGBR Ou podem não me ouvir E jogar Minecraft Mas lembrem-se O poder é de vocês Beijo Beijo Tchau 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 Tchau